Música Abra sua bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 5 Efésios capítulo 5, verso 29, apenas a parte B, a parte A do versículo Apenas a parte A do versículo Está escrito o seguinte Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida Efésios 5, verso 29 Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida Irmãos, nós estamos neste mês de setembro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro Tratando o chamado setembro amarelo É um momento em que a sociedade brasileira e mundial Está atenta Para a questão grave Soleníssimo da questão do suicídio E a igreja não pode ficar de fora Na orientação acerca deste importante assunto Que tem afligido tantas famílias Hoje eu quero tratar deste assunto com você O que é chocante E muitas vezes não nos apercebemos É que há mais suicídios no mundo do que assassinatos Mais pessoas se matam Do que são mortas Mais de 50% Das pessoas no mundo Já pensaram em suicídio Como uma saída honrosa Para os seus dramas pessoais O que é triste É que nós ainda não temos uma noção Clara de quão grave é este problema Porque para cada suicídio Que é proclamado Ou anunciado como tal Há mais 10 suicídios Que não são mencionados como suicídio Na hora de dar A razão do óbito Essa causa não é mencionada E por isso nós não temos uma visão Tão real Desse problema Que atinge o mundo Suicídio está presente Em todas as classes sociais Em todas as faixas etárias Em todos os segmentos religiosos Eu acho que vocês têm acompanhado E todos nós Até com certo constrangimento A quantidade de pastores Nos nossos dias Que tem cometido suicídio Então eu gostaria De tratar deste assunto Até alguns anos A faixa etária Que mais se matava Era a terceira idade Hoje Hoje Jovens e adolescentes É a segunda causa de morte Só perde para acidentes Então nós precisamos Estar atentos a isso Como esse assunto Foi encarado Na história Lá no passado Em Esparta O suicídio era Um ato justificável Em Roma O suicídio era considerado Como um desenlace honroso A filosofia estoica Admitia que era lícito morrer A quem não interessava mais viver Porém em Atenas Não era assim Que era entendido O suicida Tinha o seu braço direito cortado Quando o apóstolo Paulo Nessa conjuntura Vai tratar da matéria No texto o líder Diz Ninguém jamais odiou A sua própria carne Antes a alimenta E dela cuida Também na primeira carta Aos corintios Capítulo 3 16 e 17 Ele vai dizer Que o nosso corpo É o santuário do espírito E Deus habita em nós E quem destruir O santuário do espírito Deus o destruirá Ainda Paulo escreve Em Romanos 14 7 e 8 Que ninguém vive para si Nem morre para si Se vivemos Para o Senhor vivemos Se morremos Para o Senhor Morremos Ou seja Nós não podemos Acionar a própria mão Que tirará A nossa própria vida O período dos pais Da igreja O período da patrística Agostinho de Pona Foi radicalmente Contra a questão Do suicídio Porque disse que O suicídio Exclui A possibilidade Do arrependimento E Tomás de Aquino Mais tarde Vai fazer Três declarações Importantes Ele diz que O suicídio É antinatural Porque a autopreservação É um dom Que Deus nos deu É natural Nós nos Autopreservarmos É um instinto natural O suicídio Atenta contra isso Segundo É uma ofensa A família E a sociedade Nenhum de nós É uma ilha Por isso Uma pessoa Que Entra por esse Corredor escuro Ele não pensa Que Ao cometer Esse ato Ele vai Produzir Uma dor Muitas vezes Insuperável Na família Ele vai Abrir uma ferida Muitas vezes Incurável Na família Ele pensa Que ele é um peso Mas ao retirar-se Da vida Desta forma Ele vai Produzir um peso Muito maior Para a família Para os amigos E para a sociedade E terceiro Tomás de Aquino Disse que O suicídio É injustificável Porque É uma Usurpação De um direito Exclusivo De Deus É Deus Quem dá a vida E só Deus Tem poder E tem autoridade Para tirar a vida Muito bem Irmãos Esse assunto Tem sido estudado Ao longo da história E duas escolas Se destacam No exame Desta matéria Primeiro A chamada Escola psiquiátrica São aqueles Que entendem Que todo suicida É uma pessoa Que tem problemas De ordem mental São doentes mentais São pessoas Que não estão Do seu verdadeiro Siso Que não estão No controle Da sua própria mente Que estão Completamente Desorientados Psiquicamente É É claro Que As evidências Provam Que a maior Causa De suicídio Hoje É a depressão Ninguém nega Isso Também Ninguém nega Que a depressão Hoje é uma doença Segundo a Organização Mundial De saúde Mas é uma outra escola Chamada Escola sociológica E dentro Dessa escola O problema Do suicídio É o desajuste Social E talvez Nós não pudéssemos Justificar Que homens Como Santos Dumont Homens Como Getúlio Vargas Homens Como O Intelectual Pedro Nava No Rio de Janeiro Tivesse problemas Mentais No entanto Ceifaram A sua vida Então eu gostaria Que nós olhássemos Hoje Quais são Essas causas Principais Que levam A pessoa A ceifar Sua própria vida Como disse A principal causa É a depressão E se existe Um problema Que tem crescido Enormemente Na sociedade Presentana É a depressão E este assunto Não é tão Claramente Entendido Pela igreja Evangélica Sobretudo A igreja Brasileira Por duas razões Penso eu Primeiro Por causa Da influência De um grande Pregador Neopentecostal Mundialmente Conhecido Chamado de T.L. Osborne T.L. Osborne Um dos maiores Pregadores De grandes Cruzadas No mundo E este Homem Afirma Em suas obras Que depressão É demônio E quando A pessoa Está deprimida Ela está Debaixo Da ação De demônios Opressores Pode ser Verdade Isso Pode ser Quem lida Com pessoas Que vêm De ocultismo Que lidam Com feitiçaria Que se envolvem Com este Submundo Das trevas É possível Que pessoas Passem Por uma depressão Ou enfrentam A depressão Em decorrência Disso Mas isso Não é toda Verdade O segundo Problema Que eu acho A segunda abordagem Que eu acho Que é problemática No meio evangélico E agora mais No contexto Presbiteriano Porque eu acho Que essa influência Do T.L. Osborne Não atinge A greia Presbiteriana Com força Mas vem De um teólogo Reformado Calvinista Chamado J. Adams Qualquer aluno De seminário Estudou as obras De J. Adams Manual do conselheiro Conselheiro cristão E de Adams Afirma nas suas obras Que depressão É pecado Depressão Pode vir De pecado? Pode É só você ler O Salmo 32 É só você ler O Salmo 38 É só você ler O Salmo 51 E você vai ver Davi Num quadro Depressivo Em virtude De um pecado Escondido Não confessado Agora a pergunta É Uma pessoa Crente Cheia do Espírito Santo Piedosa Pode enfrentar Uma depressão? Esse é o que é O grande ponto Porque se eu digo Para uma pessoa Que está passando Por uma depressão É demônio Eu estou botando Mais uma tonelada De culpa Nas costas dela Se uma pessoa Está lidando Com depressão Eu digo Você está em pecado Eu estou criando Mais um problema Para ela Eu estava pregando Num congresso Em Belo Horizonte Certa feita E tratando Desse assunto E fiz essa pergunta É possível Que um crente Cheio do Espírito Santo Enfrente depressão E levanta-se Uma moça No auditório E diz Isso é impossível Isso é um absurdo Afirmar Que um crente Cheio do Espírito Santo Possa estar em depressão Ou está lidando Com a depressão Ou está passando Por uma depressão E eu perguntei Para ela Minha filha Por que que então Um crente cheio Do Espírito Santo Precisa usar óculos Tem uma miopia Por que que um crente Cheio do Espírito Santo Tem um problema cardíaco E precisa fazer Uma ponta-safena Por que que um crente Cheio do Espírito Santo Pode ter um problema De estômago Um problema hepático Ou de qualquer outra ordem Por que que daqui para cima Uma coisa Daqui para baixo É outra Então Talvez nos ajude A entender Duas obras Uma secular E outra evangélica A secular É um livro de Andrew Solomon O demônio do meio-dia Esta foi considerada Uma das cem obras Mais importantes Da nossa geração Esse livro de Andrew Solomon Diz que depressão É como Uma planta Que vai Parasita E você já viu E você já viu tantas É aquela planta Que vai crescendo Junto da outra E vai tomando conta E vai sugando E vai oprimindo E vai sufocando Diz que a depressão É como isso Também ele diz Que depressão É como você engolir O seu próprio funeral Duas vezes por dia E diz que depressão É como você vestir Uma roupa de madeira Que oprime você Nós não podemos Subestimar este assunto E ele vai dizer Que depressão Por ser uma doença Se trata de três maneiras Se trata com remédio Se trata com terapia Se trata com fé É curioso irmãos Como as vezes Uma pessoa está enfrentando A depressão Eu digo assim para ela Nós temos que orar mais Nós temos que ler mais a Bíblia Ok É um conselho sábio Você orienta uma pessoa A orar mais E ler mais a Bíblia Mas será que é só isso? Eu pergunto a vocês Que conselheiro Consciente E responsável Receberia no seu gabinete Ou no seu escritório Ou numa conversa informal De corredor de igreja Alguém dizer Eu estou com uma forte dor No peito E eu digo assim para ele Você precisa orar mais Você precisa ler mais a Bíblia Ok Todos nós precisamos orar mais E ler mais a Bíblia Mas o que mais você diria A essa pessoa? Procure imediatamente Um cardiologista A ciência irmãos Não está contra a fé É Deus quem deu ao homem A capacidade A bênção De conhecer De estudar De fazer medicina De buscar Meios e formas E recursos Para tratar da nossa saúde Então se uma pessoa Está lidando com a depressão O que eu digo para ele Como uma pessoa responsável Você precisa imediatamente Procurar um psiquiatra Você precisa buscar A maneira mais adequada De tratar deste problema Com remédio adequado De ser acompanhado Adequadamente Então sim Entra a questão da fé De você estudar a Bíblia De você orar De você estar na igreja De você participar dos cultos De você estar envolvido Com a comunidade da fé Para ser encorajado E ser acompanhado E ser assistido E ser consolado Então agora Eu quero recomendar A obra Do doutor John Piper Se você não leu Essa obra Vale a pena ler O sorriso escondido De Deus E neste livro Doutor John Piper Vai dizer Que É possível Que gente de Deus Cheia do Espírito Santo Enfrente depressão E ele cita Três casos Primeiro Ele cita A história de David Brynard David Brynard Foi um dos mais Importantes missionários Do século XVIII Morreu com 29 anos E este homem Era um homem Tão piedoso Que quando ele morreu Ele era noivo Da filha De Jonathan Edwards E Jonathan Edwards Pega o seu diário Publica o seu diário E no mesmo século Perguntaram assim Para John Wesley John Wesley Qual é a obra Mais importante Depois da Bíblia Para você ser um crente Maduro E ele respondeu Leia o diário De David Brynard Este homem Enfrentava Severas Crises De depressão Mas John Piper Cita John Bunyan Aquele pregador Batista Que ficou preso Quatorze anos Em Bedford Exatamente Por pregar A palavra de Deus Em praça pública E as pessoas Diziam para ele Se você parar De pregar Nós libertamos você Da prisão E ele disse Se vocês me soltarem Amanhã eu estarei Na praça Pregando de novo Foi este homem Que escreveu O Peregrino O livro mais lido Na história Depois da Bíblia Ele tinha Severas Crises De depressão Um homem Cheio Do Espírito Santo De Deus John Piper Cita um outro Personagem William Cowper Que era um poeta E compositor Inglês Evangelico Que tinha crises Tão severas De depressão Que tentou suicídio Algumas vezes E foi preciso Que alguém Acompanhasse Nas suas crises De depressão Um homem Cheio da graça De Deus Dele a famosa Frase Por trás De toda Providência Carrancuda Esconde-se Uma face Sorridente O próprio Grande Príncipe Dos pregadores Do século XIX Charles Radon Spurgeon As crises De depressão Dele Às vezes Eram tão severas Que tinha que se retirar Do púlpito Se retirar Do pastorado E se tratar Por algum tempo Dessas crises Se você olha Nas escrituras Você vê Um quadro Semelhante Na própria vida De Elias Está dentro De uma caverna Pedindo para si A morte Olhando para a vida Com os óculos Escuros Do pessimismo Só eu Fiquei Olhando Para frente Acabou Meu ministério E então Deus trata Da depressão De Elias Primeiro Com sonoterapia Segundo Com cardápio Especial Terceiro Mandando Sair Da caverna E abrir E abrir O bico E desabafar Que faz Aí Elias Quarto Mostrando Para ele Que o melhor Da vida dele Estava pela frente Quinto Que o ministério Dele Não tinha Encerrado Que ele tinha Mais coisas E importantes Coisas Ainda Para fazer Irmãos Amados Hoje Nós vemos Muitas pessoas Chegando A esse Corredor Estreito Escuro Por causa De conflitos Conjugais Ou decepção Amorosa Eu já lidei Com situações Assim E tive a dor De não conseguir Sucesso E ver pessoas A quem eu Acompanhei De perto Orando Visitando Acabando Ceifando A sua própria vida E você não imagina A dor Que isso produz Há muitas pessoas Que em virtude Cobranças Exageradas Como por exemplo O país Que tem mais Incidência De suicídio Que é o Japão Muitos Daqueles Problemas São enfrentados Porque a exigência Aos jovens É muito grande Nos estudos No desempenho No sucesso Profissional Eu estive Numa das capitais Do Nordeste Onde se diz Ter a maior incidência De suicídio E uma pessoa De lá Me disse o seguinte A maior índice De suicídio Está hoje Na melhor escola Dessa cidade Porque a concorrência A competição É enorme E essa concorrência E essa competição Leva a esses jovens Adolescentes A uma pressão tal Que se eles não conseguem Alcançar esse alvo Eles tiram a sua vida Outras pessoas Entram por esse caminho Por causa das drogas E não sabem Qual é o ponto Da dose E por isso A gente chama de overdose A pessoa entra Em colapso Cefa a sua própria vida Problema da culpa Problema da culpa Muita gente Esmagada pela culpa Não sabe lidar com isso E acaba se desesperando Por que não dizer hoje Radicalismo religioso Acho que todos vocês Têm visto e acompanhado Quantas pessoas E amarram bombas No seu corpo Além de ceifar a sua própria vida Ainda tira a vida De tantos E outras motivações Como chamar a atenção Para si mesmo Ou vingança A pessoa quer punir a outra E destrói a si mesma Para punir a outra Outros para espiar um erro Outras fugas De uma situação intolerável Outras tentativas De manipular outra pessoa Se você me abandonar Eu me mato Se você me deixar Eu tiro a minha vida Coisas desse nível O que nós precisamos Deixar claro irmãos É que o suicídio Ele é improcedente Sob qualquer ótica Primeiro Vamos pensar Num argumento filosófico É um ato de liberdade Que destrói Todos os outros Atos futuros De liberdade Como é que eu posso usar A minha própria liberdade Para destruir a mim mesmo? Segundo Um argumento ético Ninguém pode agir Em seu interesse Destruindo a si mesmo Terceiro Um argumento teológico Quando uma pessoa Chega a esse ponto Ele está dizendo o seguinte Nem Deus Resolve o meu problema Portanto é um ato De incredulidade Segundo É um ato de egoísmo Exacerbado Porque nesse momento A pessoa é levada A pensar Que ela é um peso Que ela é um fardo Que se ela sair de cena O mundo melhora A família melhora Os amigos melhoram Isso é uma leitura errada Isso é uma leitura Desfocada Da realidade Dos fatos Nós não somos uma ilha Nós não somos donos De nós mesmos Nós não temos Poder Para contrariar O projeto E o propósito De Deus E mais É uma quebra Dos dois maiores Mandamentos Amar a Deus E amar ao próximo Mais do que isso É um gesto Enganador Porque quando a pessoa Pensa que Ela vai Tirar a vida E acabar Com o seu sofrimento Ela não entendeu Que a morte Não é o fim Da linha Ela pode estar Entrando Na eternidade Toda De escuridão E de dor Sem retorno E sem consolo O que nós precisamos Estar atentos Irmãos Nos chamados Setembro amarelo É que existem mitos Que precisam ser Desfeitos Primeiro mito Cão que late Não morde Quem fala Que vai cometer suicídio Não comete Isso é mito Sabe por quê? 80% 80% Das pessoas Que tiraram A sua vida Deram fortes Sinais Que iriam Ou iriam Fazer isso Na verdade Quando uma pessoa Diz que ela Quer se matar Ela não quer se matar Ela está pedindo socorro Está pedindo ajuda Ela está dando um alerta Ela está dizendo Olhem para mim Cuidem de mim Fiquem atentos A mim E aí É muito importante Afirmar isso De que Quando uma pessoa Diz isso Ela É uma forte Candidata A ser Alvo Da nossa Máxima atenção E cuidado Segundo É mito Pensar que Só os mentalmente Enfermos Tiram a sua vida Isso não é verdade Pessoas Debaixo De determinadas Pressões E cada um Reage de maneira Diferente Precisam ser tratadas Com muito cuidado Terceiro mito Não adianta ajudar Uma pessoa Com tendência Suicida Isso é mito Isso é mito Porque muitas Pessoas Que Um dia Pensaram Ou até falaram Ou até tentaram Ceifar a sua vida Se forem Adequadamente Ajudadas Elas Podem ser Poupadas Da morte E encontrarem O significado Pleno Da vida Quarto Só uma pessoa Sem temor de Deus Tira a sua vida Isso também não é verdade E aqui eu quero Tratar da questão Da depressão Porque o que Que é a depressão É o momento Em que a pessoa Chega no estágio Tal Que mesmo ele sendo Um crente Ele perde O seu siso Ele perde A sua capacidade De gerenciar Sua própria vida E nesse momento De vulnerabilidade Ele pode Atentar contra a própria vida Então O que Que nós Poderíamos Fazer Como igreja Primeiro Irmãos Tratar Preventivamente Ficar atento A isso Como família Busque ajuda Talvez Nós estamos aqui Com um grupo Significativo De pessoas E se 50% Das pessoas No mundo Já pensaram Em suicídio Como uma forma De escapar Dos seus dramas Eu não tenho dúvidas Que aqui dentro Desse local Tem gente Que já pensou Nisso O que fazer E a resposta Busque ajuda Busque ajuda Busque ajuda Nenhum de nós É autossuficiente Nenhum de nós Tem todos os recursos Necessários Para enfrentar As lutas Nós precisamos De um ombro amigo Nós precisamos De alguém Para quem abriu o coração Nós precisamos De alguém Quem confiamos É o seguinte Eu preciso de ajuda Fica perto de mim Me orienta Me ajuda Me socorra Me consola Ore por mim Esteja do meu lado Segunda coisa Desabafe Nós vamos acumulando Irmãos Muita fuligem Na alma Nós vamos ajuntando Muitas coisas Que vão nos sufocando Vão nos entupindo De angústia E de dor Terceiro Corrija o foco Da sua vida Presta atenção Nisso irmãos Victor Frank Que ficou preso Num campo De concentração E que escreveu Obras preciosíssimas Como livro Em busca de sentido Disse que poucas Pessoas Tiraram a sua vida Nos campos De concentração Sabem porquê? Eles estavam lutando Para sobreviver Mas muitas Das pessoas Que sobreviveram Aos campos De concentração Depois que ficaram Livres Tiraram a sua vida As pessoas Que mais se matam Não são as pessoas Que estão passando Grandes Dificuldades Para ter pão Sobre a sua mesa As pessoas Que mais tiram A sua vida São as pessoas Que tem pão Sobre a sua mesa Mas não encontram Significado Na própria vida Nós vivemos Uma geração Que tem muito acesso A bens De consumo Mas muitas Vezes As coisas Não preenchem O vazio Do coração Nós estamos Vivendo a época Dos truques Perigosos Onde em redes De internet Adolescentes Encorajam Os outros Em rede A tirar A própria vida E escolas De São Paulo E do mundo Lidam Certamente Com essa pressão E nós Pais Precisamos Estar Atentos Aos nossos Filhos Sejam eles Crianças Sejam eles Adolescentes Sejam eles Jovens A última coisa Que eu preciso Estar afirmando Com clareza Para você É o seguinte Nós precisamos Entender Que em Cristo Há esperança Há esperança Para os desesperançados Aquele que caiu Numa desgraça moral Há esperança Para ele Aquele que talvez Hoje se seja Prisioneiro De drogas De vícios De qualquer ordem A esperança A libertação A cura A retorno A perdão A recomeço Mas mais do que isso Eu termino aqui Se a igreja amanhã Tiver que lidar Com algum drama Desta ordem Nós precisamos Como igreja Ser uma comunidade Terapêutica Para a família Eu vi um quadro Irmãos Que cortou Meu coração Fui a um funeral De uma pessoa Que tirou A sua vida E lá E lá estava A mãe Chorando Coração Quebrado Chega um irmão Da igreja Dá um abraço Nela E disse assim Que pena Seu filho morreu E ainda foi para o inferno Essa pessoa Essa pessoa Faria um bom trabalho Se ficasse calada Sabem porquê? Nenhum de nós É o juiz Eu posso lhes garantir Que o suicídio Não é o pecado Imperdoável Eu posso lhes dizer Que um crente Se ele não for Bem acompanhado Num processo De depressão Ele pode chegar A esse ponto E nós não somos Daqueles que creem Que todo o suicídio É discípulos De Judas Iscariotes Nem a morte Pode separar alguém Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nem os loucos Errarão o caminho Não estamos com isso Dizendo Que então O suicídio É justificável Não, não é Mas nenhum de nós Tem competência De se assentar Na cadeira de juiz E determinar Foi para o inferno Só Deus sabe isso O Senhor conhece Os que lhe pertencem Nosso papel Como igreja É assistir É consolar É estender o braço É chorar com o que chora É socorrer os aflitos Que Deus nos ajude A sermos uma comunidade Terapêutica E uma comunidade De esperança No evangelho A solução para o homem Seus dramas Para as suas dores As suas mais Profundas Angústias Vamos ficar em pé E vamos orar Senhor Deus Tu sabes as lutas Que cada pessoa Que está aqui Atravessa E as lutas Que as pessoas Que estão nos assistindo Estão atravessando Ó Deus Tu és o Deus De toda graça A tua graça É maior Que o nosso pecado E não há poço Tão escuro E tão fundo Que a tua graça Não seja mais profunda Ainda Não há dor Tão grande Que o Espírito Santo Não possa Nos fortalecer Para enfrentá-la E para superá-la O que nós pedimos Nesta manhã É que tu assistas O teu povo Com a tua graça Que tu ajudes As famílias É que tu tenhas Misericórdia De nós Porque somos frágeis Tu conheces A nossa estrutura E sabe que somos pó Por isso dependemos De ti Nos ajude Senhor Ajuda as famílias E ajuda as famílias Desta igreja A ajudar em outras famílias Para que Esse mal Que assola O Brasil E o mundo Possa recuar Com a esperança Do Evangelho Assim oramos Em nome de Jesus Amém Permaneçam em pé Queridos Amém